Olá pessoal, bem-vindos ao meu vídeo, eu quero mostrar a nova estação de P2B e o spotting no sistema de BRT em Salvador Bahia. Você está assistindo Ultralaver. A CIDADE NO BRASIL Onde está o pônio lá? Isso. Eu vou falar com o menino lá, o seu pônio está lá. Olha ele. Vou olhar o... Ah, eu estou só fazendo isso aqui. Eu estou só fazendo isso aqui. Eu estou 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 fazendo isso aqui, eu vou mostrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atene-se com a plenar de nas estações de tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 Se você precisar de ajuda ou informação, conte com os nossos colaboradores. Se você precisar de ajuda, conte com os nossos clientes, os motoristas também. Se você precisar de ajuda, conte com os nossos clientes. Se você precisar de ajuda. Se você precisar de ajuda. Se você precisar de ajuda. Se você precisar de ajuda.